China enfrentaria a deserção em massa em guerra contra a Índia. O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente. Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco. Basta acessar o site Apoia-se e contribuir mensalmente com R$ 10,00 ou mais para receber a revista digital todos os meses personalizada. O Tibete construía um pilar de sustentação de seu território que serviria de base para o reconhecimento internacional e constituição como nação de governo único, independente e com símbolos próprios. Porém, em 1950, a região de Shando foi palco de uma terrível ação que ficou conhecida pelos tibetanos como a invasão chinesa do Tibete. Uma batalha travada e mortal entre exércitos de ambos os lados. O desfecho foi milhares de mortos, anexação da região ao governo da China, liderado por Mao Tse-Tung, e o exílio do líder da nação, Dalai Lama. Segundo relatos do próprio Dalai Lama, no livro The Story of Tibet, de autoria de Thomas Laird, após o controle da região, o exército de Mao confiscou todas as armas dos vários civis tibetanos, os quais não foram atacados, mas sim aprisionados. Os soldados deram aos civis palestras sobre socialismo e uma pequena quantia em dinheiro antes de permitir que voltassem para suas casas. Passaram-se 70 anos e, de acordo com fontes de agências de inteligência privadas, a China mobilizou soldados tibetanos-chineses ao longo da linha de controle real, Alak, no setor Ladaka, batendo de frente com tibetanos exilados na Índia, trabalhando na Força de Fronteira Especial do Exército Indiano, a SFF, fatos que criaram tensões ao Exército de Libertação Popular. Por haver soldados tibetanos no exército chinês, hesitando em lutar contra a Índia, existem fortes rumores de possíveis exerções em massa em caso de conflito. O artigo sobre o assunto foi publicado no Newscom World, via Orb's Defense Europe, especializada em defesa e segurança e adaptada pelo área militar. A Índia estabeleceu, pela primeira vez, a unidade militar de refugiados tibetanos, conhecida como Força Especial de Fronteira, logo após a Guerra Índia-China de 1962, para realizar operações secretas atrás das linhas chinesas, de acordo com Jayadeva Hanad, membro do Conselho Consultivo do Conselho de Segurança Nacional. Semelhante às forças especiais dos Estados Unidos, cada membro é treinado como um para-comando e opera disfarçado em conjunto com os militares indianos. Os soldados tibetanos chineses sabem quanto respeito aos tibetanos no exílio recebem na Índia e como seu martírio é celebrado na Índia. Já na China, se for seguir os boatos, até os órgãos dos soldados mortos são colhidos e apenas as cinzas são devolvidas aos familiares. Além disso, nenhum tibetano chinês que luta pelo exército comuna está de bom grado. Seus familiares no Tibete são mantidos como reféns e se eles não lutarem ou abandonarem suas fileiras, seus familiares terão problemas e terão que enfrentar todos os tipos de dificuldades, incluindo a negação de quaisquer benefícios governamentais a qualquer um de seus familiares, a negação de empregos públicos ou privados, ou quaisquer subsídios, ou quaisquer tratamentos médicos. As famílias ficariam destituídas e vivendo à margem da sociedade. A partir de várias declarações e autoridades chinesas em Pequim e redes associadas do partido, como a Global Times, após a ousada operação da força de fronteira indiana no setor crítico de Chuchu, em Ladaka, parece que a irritação e frustração de Jipin decorre apenas em parte ter sido militarmente superado em um confronto direto entre os exércitos rivais desde o início de maio. Analistas sênios de segurança e militares indianos acreditam que uma grande parte da ira e frustração chinesas emana mais do fato de ser flanqueado por uma força composta principalmente de tibetanos budistas, uma comunidade que a China oprimiu e dominou lá na invasão ao Tibete de 1950. No entanto, de acordo com fontes, com a pouca interação entre os tibetanos chineses e as garantias dadas pelos tibetanos que trabalham no exército indiano e os altos funcionários, muitos tibetanos do exército de libertação expressaram o desejo de lutar pela Índia em vez da China, que oprimiu e ceifou mais de 1,2 milhão de tibetanos. Mais de 6 mil mosteiros foram destruídos e milhares de tibetanos presos. Mas o que é ainda mais intrinsecamente irritante ao aparentemente temível exército de libertação é que eles foram superados sem esforços por soldados que possuíam fidelidade duradoura ao 14º Dalai Lama, Tenzi Kiatso, cuja autoridade e posição, Pequim passou anos denegrindo e difamando, mas sem vindicação total. O sucesso da força de fronteira, essencialmente tibetana, na ação militar ao longo do lago Pangong Tso, na noite de 29 e 30 de agosto, aumentou o nervosismo entre os líderes chineses que permanecem intrinsecamente nervosos com o Tibete, o Budismo e o Dalai Lama. A liderança chinesa teme que isso possa fornecer algum estímulo ou incentivo aos tibetanos para se unirem e resistirem ao exército de libertação em sua pátria oprimida. A Fundação Europeia para Estudos do Sul da Ásia, sediada em Amsterdã, declarou que, como anfitrião do Dalai Lama, o governo tibetano no exílio e dezenas e milhares de refugiados tibetanos e sua longa fronteira com o Tibete, a Índia possui as ferramentas certas para encorajar a criação de um movimento popular que pode evoluir para um espinho à China, no Tibete, especialmente com um apoio internacional mais amplo. A Fundação também enfatizou o que muitos analistas indianos afirmam, ser a vulnerabilidade duradoura da China em relação ao Tibete, a legitimidade do domínio chinês sobre o Tibete, sendo seriamente desafiada por um impulso global anti-China em evolução. O uso da força de fronteira pelo exército indiano ao longo da fronteira com a China levantou preocupações de que os chineses pudessem usar soldados tibetanos-chineses para enfrentar os militares indianos ao longo da fronteira disputada. Entretanto, há grandes possibilidades deste grande e perigoso jogo estratégico sofrerem piedosa derrota ao governo de Xi Jinping, que observará um grande número de tibetanos-chineses desertando de seus poços militares em favor do Tibete, não especificamente da Índia, que se tornou a fortaleza de refúgio após as invasões de 1950.